Pela sua cabeleira Vermelha Pelos raios desse sol Lilás Pelo fogo do seu corpo Centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela linda criatura Bonita Nem menina, nem mulher E tem espelho no seu rosto E neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia dezesseis de maio Viajei Dispaçonado e atropelado Procurei O meu amor Apenas apanhei Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira Vermelha Vermelha Pelos raios Desse sol Vilais Pelo fogo Do seu corpo Sempelha Pelos raios Desse sol Um táxi pra estação lunar 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 Vemindiquem Um táxi pra estação lunar Legenda Adriana Zanotto